O jogo acabou, o jogo acabou, o jogo acabou para me fugir Quando acordar, já te esqueci O filme acabou, o drama acabou, acabou-se a dor Tu sempre foste um mau ator Fizeste de herói num papel principal Mas representaste e mentiste tão mal Quem perdeu? Foste tu, só tu e nunca eu Afinal, hoje o papel principal é meu e só meu Afinal, hoje o papel principal é meu e eu A noite acabou O jogo acabou Para mim Para cuidar Já te esqueci O filme acabou O drama acabou Acabou-se a dor Tu sempre foste Um mau ator Fizeste de herói um papel principal Mas representaste E me diste Tão mal Quem perdeu Foste tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal é meu E só meu E quem perdeu Foste tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal é meu Vá Uau Maravilha! Aplausos, aplausos!